Pelo time Esmeralda, e não tá aqui pertinho, não veio daqui de pertinho não Vamos direto para o Pará agora, para ouvir essa voz Com vocês, Miriam Silva Miriam Silva, Paraná Aditosa cidade deve ser linda Se eu pudesse, eu iria pra lá agora Veria o Senhor, frente a frente Cantaria naquele imenso coral Veria a Chucicera um bris ali Reunidos Cantando as anas ao rei Leva esse meu pensamento Será realidade Hoje pra lá Voarei Seremos anjos e querubins Ali Reunidos Cantando as anas ao rei Teremos somente prazer E muita alegria Para sempre Amém Aleluia Aleluia Meu Deus Glória Glória a Deus Parabéns Gostou? Está tranquila? Estou tranquila? Deixe seu recadinho, meu amor Ai, meu Deus Pode mandar seu recado, vai Primeiramente eu quero agradecer a Deus Por esse lindo encontro Novamente, oh glória Quero agradecer aos meus técnicos João, vocês são demais Deus abençoe muito a vida de vocês A minha família, meu esposo Milcos, eu te amo A minha mãe, a minha família A todos que estão torcendo por mim Ao parar inteiro, glória a Deus Deus abençoe a todos Glória a Deus, vai lá minha linda Parabéns